O Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor Exabire-se pois o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste caso Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação Não tem servido o corpo do Senhor Graças a Deus O jornal já está posto Nós queremos agora, antes de apresentar o pão e o cálcio Queremos receber a comunhão dos santos Alguns irmãos e irmãs que estão se reconciliando Estão vindo de outro ministério E estão ligando-se no corpo de Cristo Aqui nesta igreja A Bruna Giovanna O que é que está Bruna Giovanna? Não vejo Puxa que pena, né? Está vindo Bruna? Está vindo Está vindo Também a irmã da Alice Aleluia Está irmã da Alice Bem-vindo a irmã da Alice Vamos receber-os Com muito amor É a nossa Tem uma passeadinha, mas está voltando para a sua casa Deus te abençoe, irmã Luz Glória a Jesus Também A nossa irmã Odila Odila Oliveira Borba Vem ali na Assembleia de Deus Ali na Diarópolis está congregando Está formando ali um coral bonito E a glória de Jesus Deus abençoe, irmã Odila Também Irmã Cláudia Eliane Borba Ferreira Onde é que está a irmã Cláudia? Está aqui a irmã Cláudia Filha da irmã Odila Que vença a irmã Cláudia Estamos felizes Também Irmão Agostinho Ribeiro Que fica Esperemos com muito amor Receber Na comunhão Este homem A melhoria Litoramos A igreja de Anópolis A irmã Tadeu O seu grupo Porou muito Para que chegasse a salvar Irmão Enfim Deus abençoe É com muito amor Que nós estamos Me recebendo Irmão André Santos Nascimento E a sua esposa Irmã Cânia Também A Assembleia de Deus A Irmã de Anópolis Que Está vindo Para se ligar Conosco aqui Aleluia O casal muito querido Fui muito amigo Do pai e da mãe Do irmão André Da irmã Francisco E a irmã Terezinha Até a hora de quartil A gente estava lá junto Que bom ver vocês aqui Graças a Deus Também Josiane Becker Nossa Amada Josiane Pode passar aqui Irmã Josiane Queremos com muito amor Recebê-lo Na comunhão dos santos Que bom que você vê Irmã Josiane Irmão Jorge Luiz Ezequiel E a irmã Márcia Irmão Jorge Luiz E a irmã Márcia Aleluia Queremos recebê-lo Na comunhão dos santos Para a glória Do Senhor Jesus Amém Aqui a nós Irmã Maria Verna dos santos Da cruz Maria Acho que é Helena Estou me apertando Um pouco aqui Porque os meus olhos já Luana Maria Luana Dos santos da cruz Está aqui a nossa amada Aleluia Parque 1 Que Deus abençoe Para a glória Do Senhor Jesus Irmão João Daíl Esposo da nossa amada Onde é que está Irmão João Daíl Irmão João Daíl Está vindo ali Queremos com muito amor Recebê-los Na comunhão Desta igreja Aleluia Irmão Cristiano Gomes Onde é que está Irmão Cristiano Irmão Cristiano Estar em Irmão Cristiano Queremos Com muito amor Recebê-los Na comunhão dos santos Amém Olha que bênção Que maravilha Que coisa linda Isso aí Vocês são bem-vindos Vocês vão ser muito amados Nesta igreja Vocês vão ser bem cuidados Está na congregação Aqui na sede Sintam-se em casa Nós estamos sentindo Muito amor Por vocês São bem-vindos Em nome de Jesus Os nossos Irmãos e irmãs Que se batizaram No domingo Onde é que estão eles Passem aqui à frente Nós queremos receber Hoje Na comunhão dos santos Aqui para participar E para ser o Senhor O certificado Vem? Vem? Isso Traga junto O certificado Ah Muito bem Então Isso Traga junto O certificado Para Para bater uma foto Aí Isso Fica aqui na frente Assim Virar de frente Para a igreja Uh Vamos lá A CIDADE NO BRASIL